Me conta, como você teve o neném, mas não completou os nove meses de gravidez? Não, o primeiro eu não completei. Foram quantos? Oito meses e meio. E o segundo, os nove? Foi nove. Foi completo? Foi de risco? Então, a primeira gravidez foi acompanhada como de risco. Sim. Porque como eu era muito pequenininha e tudo mais, mas aí na hora que eu cheguei no sexto mês, o médico falou, não tem nada de risco. Você, vamos acompanhar normal. Que maravilha! Aí foi acompanhada normal. Mas aí chegando no final da gravidez, deu diabetes gestacional. Que eu engordei muito, né? Engordou. Engordei. Mais de 15 quilos. Meu Deus! Imagina mais de 15 quilos nesse corpinho. Eu imagino. Em 91 centímetros só. Exatamente. Eu era uma bolinha. Uma bolinha. Ô Pri, mas me conte uma coisa. E já teve rapazes que você se apaixonou e ele gostou de você, mas você sentiu que não ficou por conta do preconceito? Sim. Sim. A grande maioria, porque eu sempre namorei, sempre fiquei com homens altos, de estatura, de estar normais. Então, até se apaixonavam, até gostavam, mas na hora de apresentar pra família, era aquele bloqueio. Ia pros finalmentes e tudo. Aí ia. Depois que foi pros finalmentes, mas na hora de apresentar pra família... E aí E aí E aí E aí